E... Mas eu vou... Ah, como é bom! Lute, 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 como dá muito bom! Oh, com certeza! É tão gostoso! A gente não fala, Senhor! É verdade! É verdade! É muito bom adorarmos ao Senhor junto! Gente! Que coisa maravilhosa! Ei, menino! Oi, oi! Tô aqui! Você vai ter que me contar Todas as histórias de Deus! Olha, você é muito preguiçosa! Depois ele conta sim! Mas você vai ter que ver mais a Líblia, viu? Ah, eu vou ter que ver também, né? Claro, minha Líblia! Onde é que você aqui vai aprender sobre a história da Palavra de Deus? Olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui! Ler a Líblia, meditar na Palavra de Deus é muito bom, faz o bem pra gente! Mas não pode só ler! Tem que ler e meditar! Isso mesmo, Mônica! E deixa eu te falar uma coisa! Lá na Palavra do Senhor, você vai encontrar histórias que vão te ensinar desde a criação do mundo até os nossos dias atuais! A Bíblia tem referência para a Líblia e dá para tudo mesmo! História da criação de Líblia! Ó gente, mas eu acho! Quando eu nasci o mundo já estava feio! Sim! Isso é na hora! Isso é na hora! Claro que quando eu nasci o mundo também já estava criando! Mas eu não estou lhe falando dessas coisas que você está vendo! Flores, árvores, pássaros! Eu estou querendo gostar sobre o autor da criação! Aquele que criou toda você! Mas quando eu estou vendo que você não está entendendo da maneira como eu estou explicando eu vou chamar aqui meu amigo Daniel! Líblia! Léo, por favor! Dá-nos! Explica aqui para a nossa amiga Líblia sobre o autor da criação para que ela possa muito entender melhor! Antes de nós você, Líblia! Deus criou por céus, a terra, as planas e tudo aquilo lá! Oxe! Mas eu sei que quando Deus veio estava tudo pronto! Tudo feitinho! Claro que não, Líblia! Deus criou toda a terra bem direitinho! E era aquele que acaba chorando depois de um filho saia, depois de um filho e uma mulher para cuidar e desfrutar da sua opressão! Mas preste atenção que as crianças e as mães do pensário vão explicar melhor essa história! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Em apenas 6 dias Deus tudo fez! Olha ao seu redor e preste atenção Queremos cantar sobre a criação Quem é que fez a natureza tão linda? Quem será o autor da vida? Eu sei muito bem Pois ele mora em meu coração em meu coração 1, 2, 3, 4, 5, 6 Em apenas 6 dias Deus tudo fez! No primeiro dia o Senhor ordenou que haja luz foi o que Ele falou Houve a separação entre a noite e o dia as trevas de noite e a luz de dia Deus olhou e viu que tudo isso era bom era bom A luz e as trevas a noite e o dia Deus criou no primeiro dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Em apenas 6 dias Deus tudo fez! No segundo dia Você sabe o que Deus criou? Um firmamento lá no alto colocou O céu azul colore o nosso dia e vem pintado de nuvens branquinhas Deus olhou e viu que tudo isso era bom era bom O céu azul as nuvens branquinhas Deus criou no segundo dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Em apenas 6 dias Deus tudo fez! No terceiro dia Deus criou os mares a terra seca cheia de árvores a grama verdinha cobriu o chão e frutas gostosas a laranja e o marvão Deus olhou Deus olhou e viu que tudo isso era bom era bom a terra e o mar a grama verdinha Deus criou no terceiro dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 em apenas 6 dias Deus tudo fez! E no quarto dia Deus criou o sol fez a lua fez a lua e as estrelinhas o sol grandão pra o dia governar e a lua branca a noite clarear Deus olhou e viu que tudo isso era bom era bom o sol, a lua e as estrelinhas Deus criou no quarto dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 em apenas 6 dias Deus tudo fez! No quinto dia Deus encheu o mar com peixes grandes e pequenos a nadar fez os passarinhos a voar e todas as aves gostam de cantar Deus olhou e viu que tudo isso era bom era bom peixes grandes e pequenos no mar no quinto dia fez as aves voar 1, 2, 3, 4, 5, 6 em apenas 6 dias Deus tudo fez! no sexto dia Deus criou os bichinhos animais domésticos os cães e os gatinhos os selváticos como o leão e os rétes que arrastam no chão Deus olhou e viu que tudo isso era bom era bom aconteceu naquele mesmo dia o maior milagre da criação no pó da terra Deus formou o homem e a mulher com suas próprias mãos Deus olhou e viu que tudo isso era bom era muito bom os animais é a primeira família Deus criou no sexto dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 em apenas 6 dias Deus tudo fez! no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que realizou foi bom cantar essa canção Deus é o autor da criação eu sei muito bem pois ele mora em meu coração em meu coração 1, 2, 3, 4, 5, 6 em apenas 6 dias Deus tudo fez!